O que tal uma chacra com casa, piscina, campo de futebol, salão de festas, enfim, bem completo? Ela fica localizada a 700 metros da entrada da cidade de Japira, no norte pioneiro do estado do Paraná. Quer conhecer essa chacra? Fica comigo nesse vídeo até o fim. Vamos entrando aqui, logo na frente temos um estacionamento grande para vários carros, a casa ali e você vê tem um jardim bonito, olha que flor linda, hibisco amarelo, lindo, lindo, lindo. Bom, mas enfim, vamos seguindo aqui adiante, então temos aqui uma hortinha, logo ali na frente uma piscina logo ali adiante, ela tem o seu perímetro todo fechado por muro ou grade para proteção. Tem uma cachoeirinha ali também, né? Uma cascatinha. Esse aí é o salão de festas, olha o tamanho desse salão de festas. Logo aqui à esquerda um banheiro. Hoje ele está se organizado por um banheiro feminino completo, inclusive com chuveiro, não é só um lavabo não, é completinho. Está aí muito bem acabado, novinho, box em brindex, não é superado. Vamos aqui adiante. Um espaço bastante grande. Aqui tem um espaço grande para churrasco, é uma cozinha completa, grande, com churrasqueira, com pia, enfim, tem ali forno a lenha, fogão a lenha, enfim, completinho. Continuando ali do outro lado, nós temos um banheiro no meio e mais dois dormitórios. Olha o tamanho desse dormitório, muito bom. Dá para você hospedar pessoas aqui. Apagar aqui, vamos ali ao banheiro. Hoje ele está como sanitário masculino. Também um banheiro de ótimo acabamento, bem conservado, é novinho, né? Inclusive é um banheiro completo, tem chuveiro, tem box em vidro temperado. Esse é outro quarto, novinho também, você pode então colocar pessoas aqui para pernoitar. Bom, vamos adiante. Virando aqui, deixa eu ver. Bom, vou mostrar primeiro ali o campo. É um campo de futebol society. Aqui tem uns aparelhos de parquinho, infantil, balanço, enfim, dá para a molecada brincar um tanto aqui. E aí está o campo, muito bem feitinho, boa terra planagem, estável, tudo gramadinho, muito bacana. Tem umas árvores frutíferas ali, parece que eu vi aqui, ó, jabuticabela. Produziu. Um escorregador ali à direita, perto do campo. Agora vou mostrar para vocês o tamanho do estacionamento que tem. Aquela entrada lá, ó, aquele portão lá na frente, é uma entrada, uma, é a entrada, eu diria assim, para lazer, né? Então você pode receber várias pessoas, né? Estacionamento grande. Bom, agora a gente vai mostrar para você a casa. Essa casa foi construída antes. O salão de festa, o campo, enfim, foram construídos depois. Então a casa nós pegamos aqui os proprietários num dia normal, né, de trabalho. Então ela está, não está toda arrumadinha, né? Faz parte. Então é vídeo tranquilo de quem mora, opa, quem mora no campo. Bom, aqui fora uma lavanderia e uma garagem, e agora nós vamos lá na cozinha. Cozinha grande, um ambiente ali, alheio e tal, e para cá, a cozinha propriamente tita, e logo aqui em seguida, uma sala, estar, TV. Ali na frente, à esquerda aqui, ó, vamos entrando. Então tem mais um quarto, esse aqui é o primeiro quarto, bem iluminado, bem ventilado. O quarto é compacto. Vamos aqui, nessa outra parte, nós temos aqui um banheiro, um quarto aqui à direita. Esse quarto aqui é um quarto de criança, né? E vamos passar para o lado de lá. Essa é uma suíte, gente. Também bem iluminada, bem arejada. Suíte, né? Vamos chegar aqui para mostrar o banheiro. Está aqui. É um banheiro completo. Bem acabado, bem conservado, bem iluminado, arejado, enfim. Está aí. Vamos voltando aqui, está faltando mostrar então o banheiro social. Está aí o banheiro social. Completo, bem acabado, bem conservado. É importante isso aí. O plano ainda é derrubar. Para depósito, né? É. Olha, pessoal, vamos chegar ali embaixo. Essa é uma das represas que tem aqui na propriedade. A divisa fica um pouco mais abaixo ali. Então, essa represa está dentro da propriedade. E mais abaixo, nós vamos mostrar ali, do lado esquerdo, a outra represa, que é junto ao ribeiro que desce pela esquerda ali. Aguenta firme que a gente já chega lá. Só lembrando então, nós estamos no município de Japira, no norte pioneiro do estado do Paraná. Estamos a 700 metros de distância da cidade, onde você encontra posto de saúde, supermercado, farmácia, escolas, enfim. Toda a infraestrutura básica. Está vendo aqui a represa, né? Uhum. Fica também pertinho de Ibaiti, 7 quilômetros pela rodovia, onde você encontra hospital e 8 escolas de nível superior e pós-graduação. Ibaiti tem também um comércio bastante diversificado. Existem empresas fornecedoras de suprimentos agrícolas, de assistência técnica, enfim. É um município bastante completo para você desenvolver suas atividades. Está aí, pessoal. Essa é a segunda represa. É uma passagem por aqui. Vai até o lado de lá. A divisa passa por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e também marque o sininho de notificações. Deixe o seu joinha também, se você gostou do vídeo. Também todos os comentários são muito bem-vindos. Compartilha com todo mundo que você conhece e que Deus te abençoe. O que você conhece e que Deus te abençoe. E se você conhece e que Deus te abençoe. Também todos os comentários são muito bem-vindos. Obrigado.